Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui invadir o QG da Nina mais uma vez. E dessa vez, ó, não tô de azul, mas eu tô de preto. Eu devia ter vindo de rosa, mas eu vim pra combinar com ela, olha. Rose gold, ó. Olha lá, olha lá. E olha, vocês devem estar estranhando, né? Nossa, a Nina toda produzida e eu tô do quê? Cara lavada. Cara lavada. Tem um motivo. Vocês imaginam o motivo? Aqui é o motivo, gente. Gente, eu pedi pra ela me ensinar se é possível sair do avião plena, será? Gente, é lógico que dá. Será? Ó, só com isso aqui. Só ela me ensinando, né, gente? Que eu vou contar pra vocês como é a minha cara de plena. É maravilhoso. Isso é assim... Essa é a minha cara de plena, gente. Gente, o mais fácil de sair riquíssima do avião. Chique. Aí, ó. Mas eu adoro alguns produtinhos especiais que estão aqui pro avião. Você faz alguma rotininha no avião de beleza? Tentar dormir. Na verdade, eu já saio de casa pensando assim, eu nem vou colocar maquiagem pra não ter que tirar. Exato, eu também. É, então a única rotina é tipo usar um lencinho, limpar, sabe? Pra dormir. Eu gosto de fazer algumas coisas. Você quer mostrar sua necessaire primeiro ou eu faço... Então, na verdade, a Nina fez assim, ó. Essa é minha necessaire de viagem. Não é a necessaire que vai na mala de mão. Na verdade, ela vai na mala de mão. Mas são os únicos itens que eu levo. Sonho. Então assim, um primer. Esse pozinho aqui que é pra tirar brilho no final da maquiagem. Dois blushes. Blushes. Dois rosinhas. Paleta. Um iluminador. Três, né? Ó, ela tá roubando. São três iluminadores. Mas na verdade, eu faço assim, ó. Eu passo todos de uma vez só. São maravilhosos. Esse aqui pra passar pó, esse aqui pra passar o contorno e esse aqui o blush. Ai. Aqui. Aí tem um contorno, um pó, um corretivo. Aí eu levo duas bases, porque essa é fina e essa é mais grossa. E daí eu posso dar uma misturadinha. É, mas normalmente eu vou de fina mesmo. Um batom. O de, né, amores? Um batom. Ai, eu levo um monte. Um batom. Ah, não. Tem mais um, mas esse aqui não conta com o batom, né? Como é que é o nome? Lip Glow. Tá, pra dar um brilhinho só. É, só. Saudável. Aí, rímel eu levo três. Tá, louca dos cílios. Outro pincel e um delineador. E acabou. Arrasou. Ah, tem uma esponjinha. Tá, bem compacta. Gostei. Gostou? Você vai conseguir fazer uma dessa? Não. Não precisa levar cílios postiços, cola, tesourinha, pinça. Eu nem sei colocar. Eu vou te ensinar. Eu sou o desafio dos cílios, então. Eu não vou te ensinar. Maravilhoso. Ó, se você conseguir, vai ganhar um prêmio. Porque eu sou a negação da maquiagem. Eu nunca levo a minha necessaire completa na minha mala de mão. Porque fica muito pesada. Eu faço uma bolsinha com essenciais... Uma bolsinha. Uma necessaire. Com essenciais de mala de mão. Eu sempre levo um lencinho demaquilante. Esse é o momento que eu uso tudo que eu tenho mini. Ou aquelas almoçinhas que você acha que você nunca vai usar. Você vai usar sim. É nesse momento que tem que ser tudo pequenininho. Então eu levo esse pacotinho pequeno de lencinhos. Pra tirar a maquiagem. Se eu tô de maquiagem. Geralmente eu não tô. Ou pra limpar a pele de uma maneira geral. Porque você não vai ir no banheiro do avião. Não levar com sabonete. Então eu uso um lencinho pra isso. O avião é muito gelado. E o ar-condicionado deixa a pele de qualquer um... Super seca. Super seca. Então eu preciso hidratar muito a minha pele. Então geralmente eu tiro a maquiagem ou a sujeira. E durmo hidratada. Você faz uma máscara. Ou eu faço uma máscara. E aí você pode escolher se você quer ficar tipo um pandinha, um bichinho. Olha, eu te desafio a viajar comigo e colocar essa máscara. Lógico. Na hora que tá todo mundo dormindo e ninguém nem vê. Ou uma máscara pra região abaixo dos olhos. Porque é mais discreta. Aquele pé de zinho. E nossa, ajuda muito. Muito. Tô entendendo. E aí um super hidratante. Esse hidratante sempre tem na minha necessaire de mala. Nivea de latinha, gente. Básico. Hidrata muito. É bem pesadão. Então eu durmo com ele à noite, assim, se eu conseguir dormir. Mas pra ir hidratando e pro ar-condicionado não afetar muito a minha pele. Hidrato também as mãos. Então tem um hidratantezinho de mãos. Um hidratantezinho de lábios. Um balmezinho com cor, que vai fazer parte mais da maquiagem. Álcool gel. Escovinha de dente, pasta de dente. Espreizinho de listerine. Para o hálito. Uma escovinha de cabelo. Ai, olha isso que legal. Tem um espelhinho. Ah, no meu não tem nem espelhinho. No caso eu usaria o celular. Olha. Olha. Se tiver tudo escuro, você já resolve. Tem lencinho. É, lencinho não. Ah, aquele sabonetinho, né? Sabonetinho da Oceane, que é... É um papelzinho. Muito legal. E um perfuminho. Pra você se refrescar. Pra make eu separei um BB Cream. Porque eu acho que não precisa ser uma maquiagem pesada. É só, tipo, dormir e estou descansada. E eu gosto desse, porque já tem protetor solar. E ele já tem um efeito meio siliconado de primer. Então já minimiza os poros. E é fácil de passar, porque eu gosto de passar com as mãos. Ah, meu. Vai, as vezes você quiser. Não tem certo ou errado. Não tem... Opa, já comecei aqui fazendo caca. Ele meio que adapta no seu tom de pele, sabe? Então você não precisa ficar se preocupando muito se a cor está certa ou não. Ele vai dar, tipo, um efeitozinho de blur suave. Agora, uma pergunta. Você passa aqui? Faço. Na pálpebra? Pode passar em tudo. Eu nunca passo, sabia? Eu gosto, porque a gente é mais vermelhinha ou tem umas veias, uns roxinhos. Então já neutraliza. Corretivo também. Eu passo nessa região pó. Na verdade, eu passo tudo. Certo? Tá. Tá bem espalhadinho? Tá, assim. Aí o corretivo, você vai escolher o seu corretivo mais power da vida. Pra, né, tirar as olheiras, você não dorme direito. Então, pode passar. E aí você espalha como? Com o dedo. Ah, tá com o dedo. Pra dar uma cobertura maior. Aí você já tem um lencinho aqui, ó. E aí você já... Ixi, agora ela vai falar que eu passo errado. Deixa eu ver. Não, tá bom. Não passa mais. Ó lá. Vocês são toda exagerada, né? Porque eu economizo super. Mas você acha que cobre super bem? Não sei, você que vai me falar agora. E aí você espalha assim, ó. Dando batidinhas que já dá uma cobertura maior. Eu sempre erro. Por quê? Porque sobe em cima dos cílios. Ah, depois você passa a máscara e ele some. Você sentiu que com o dedo deu uma coberturinha um pouquinho maior? Porque você não espalha tanto. Você só aplica, sabe? Pó. Nesse caso, também usar a menor embalagem que você tiver pra selar. Se sua pele for mais seca, você não precisa. Porque você já vai estar mais ressecada por causa do ar-condicionado. Mas eu gosto de selar bem abaixo dos olhos pro corretivo ficar bem no lugar o dia inteiro. E um pouquinho na testa, no nariz. Acho melhor você usar o seu pó, porque o meu amigo corre. Nossa, que funcionou mara. Ah, aí passa como você tá acostumado. Um pózinho. Você sente que ao longo do dia o seu corretivo dá uma acumulada, dá uma craquelada ou não? Sim. Sim? Sabe por quê? Você tem que fazer isso, ó. Vamos lá. Ou com a esponjinha aqui embaixo. Você tem que selar o corretivo, senão... Não adianta. Olha bem pra cima. E você vai ver isso? Olha. Porque daí você preenche todas essas linhasinhas e aí ele não acumula. E ele vai durar muito mais também. Sabe aquela aparência de cansada que a gente fica no fim do dia? É porque o corretivo foi embora. E aí você pode dar uma espalhadona, assim, tipo, tirar o excesso com o pincel, sabe? Fez diferença agora. Fez diferença, né? Gostou? Gostei. Já é uma dica que eu não sabia. E vamos pra parte mais importante, que é o blushzinho pra gente ficar com aquela cara de saudável. O bronzer também. Você faz contorno? Eu tento, né? Eu uso o mesmo pincel pra tudo, assim, nesse caso que eu quero fazer uma necessária compacta. E esse é um pouquinho mais bronzeado, então ele não fica, tipo assim, nossa, estou super contornada. Ele fica mais saudável. O blushzinho bem na maçã. O rosa. Isso. Bem aqui, né? Vai sorrir. Aí. E eu vou levar pra trás, dando aquela esfumada. O que foi? Eu fui, eu achei que eu já tava fazendo calhada. Ops. Não, não. Não posso falar palavrão, só tava o bronca dos meus cílios. Olha, como já dá uma carinha de tipo, nossa, estou saudável. Nossa. É, deixa eu passar mais. Vai. Pesa a mão. Para. Aí, pra dar esse arzinho saudável, eu lanço até tipo um pouquinho assim no nariz, sabe? Quando a gente tá com o arzinho. E aí, é claro que temos o quê? O iluminador. O iluminador. Agora que são elas. É a prova de verdade agora. Onde você passa? Aqui e aqui. Isso. Aula de Mari Saad. Isso, hein? Se tiver errado, a culpa é da Mari. Mari. Ela não vai errar essa parte. Quer dizer, parte nenhuma. Ó, nossa, já veio o brilho. Ai, o olho. Tá bom assim? Belíssima. E você passa na pontinha do nariz também? Pode passar. Fica tudo iluminado. Linda. Agora temos um pincel. Por que que temos esse pincel? Ah, não sei. Ah, não sei. Eu vou usar isso como sombra. Ah. Pra facilitar a vida. Isso é uma coisa que eu não uso, sabia? Nada de sombra. Você pode ver que na minha maquiagem não tem sombra, porque eu não sei passar. Então, não vai ser nada complicado. É só pra dar uma corzinha. Eu gosto de usar o rosinha, assim, esse pesseguinho. Fecha o olho. Só pra dar um toque de cor. Não precisa fazer um mega esfumado, nada muito trabalhado. Mas você vai ver que vai fazer uma super diferente. E aí eu pego um pouquinho do iluminador. Ilumino bem aqui abaixo da sobrancelha. E aqui no cantinho. Você não precisa nem me dar um pincel. Pode passar até com o dedo, assim. Olha lá. Tá vendo que é só um... Pra dar uma corzinha. Pra dar uma corzinha e um brilhinho. De fora pra dentro, de dentro pra fora, tanto faz? Só não sobe muito ela. Até o gordinho, se do olho. Até o gordinho, se do olho. É. Só aqui embaixo. E aí aqui em cima passa esse. Pode pegar o brilhinho e passa bem aqui o brilhinho, ó. Só nessa parte. Eu gosto desse porque ele é fininho pra passar embaixo. Gente, Nina conhece tudo de maquiagem e tá achando o meu rímel legal. Olha, eu nunca te vi esse desse. Olha, olha. Ai, eu fuço em tudo, gente. Eu sou muito curiosa. E o que essa parte faz? Então, você gira ele. E aí quando você tirar, tira aqui. Ah, esse. É. Aí ele vai sair todo curvado. Ah, agora entendi. Olha que mara. Eu tenho mania de passar, tipo, três tipos de rímel de ferro. Ah, eu também misturo tudo. Eu amo. Um por cima do outro porque eu não sei. Eu acho que vai ficar melhor. Eu gosto também. Só. E pra finalizar, temos um batonzinho. Eu gosto muito de levar, tipo, balmezinho com cor, sabe? Porque você, ah, fica com um aspecto de saúde. É fácil de passar. Você não precisa, sabe, é só... Não passar a saúde da Nina. Eu gosto. É da Nina. E até em gostinho. É, então. E já deixa hidratado. Já hidrata. Tá vendo? Só dá um brilhinho, uma flor. O que vocês acharam de tudo isso, gente? No meu canal não tem nada. A gente podia gravar esse tutorial no avião, sabe? No avião. Eu acho que ia ser legal. A gente senta uma do ladinho da outra. A gente... É. Na verdade, começando pela sua máscara. Eu vou levar várias pra tudo isso. Pode deixar, deixa comigo. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Não se esquece de deixar seu joinha. Todos os comentários aqui. E lá no canal da Nina também. E aguardar vários conteúdos que vêm aqui de viagem. Com certeza. Aguardem. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima.